Eu quero cumprimentar comigo aqui no estúdio o Elivaldo Barbosa, muito boa tarde. Olá, Tiago, boa tarde. Boa tarde ao candidato Tony Kerley, boa tarde para você que está em nossa companhia. Bom, então pegando o gancho do Elivaldo, a gente apresenta aqui o candidato à Prefeitura de Terezina, a Tony Kerley, ele que representa o novo, tem 35 anos de idade, é empresário, professor universitário, é economista também, doutor em administração e está se candidatando a um mandato eletivo pela primeira vez. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Elivaldo, boa tarde a todos os terezinenses que nos assistem aqui na TV Cidade Verde. Por que se candidatar para se tornar prefeito de Terezina? Olha, Tiago, eu sou um professor universitário que eu faço trabalhos sociais em comunidades desde os 12 anos de idade. De lá para cá, desenvolvo também trabalhos sociais com pequenos empreendedores de bairro, procurando gerar cada vez mais emprego e renda para aquelas pessoas que mais precisam. E ao longo de toda a minha trajetória de vida, o que eu vi foi esses pequenos comerciantes de bairro sendo engolidos cada vez mais por cobranças de impostos abusivas. Foi essas pessoas nessas ações sociais e nesses trabalhos comunitários que eu realizava numa situação de extrema pobreza e dependência. E esse sentimento de que a política pouco fazia por elas foi aumentando cada vez mais com o passar do tempo. Neste ano, quando, desculpa, no ano passado, quando eu vi que os candidatos, pré-candidatos que estavam postos eram as mesmas pessoas que representavam a velha política, mais do mesmo, eu recebi o convite do Partido Novo e resolvi parar de ficar só reclamando dos políticos e sair da indignação, partir para a ação, tentar fazer algo por essa cidade que eu tanto amo. Geração de emprego e renda, ou seja, desenvolvimento econômico, educação, saúde. O que o senhor destaca como metas prioritárias para a gestão de Teresina, considerando até a proposta de plano de governo que o senhor já elaborou e deve apresentar nos próximos dias? Perfeito, Alivaldo. A gente elaborou esse plano de governo. É uma proposta clara, concisa e com responsabilidade fiscal para os teresinenses. Ao longo desses 11 meses de pré-candidatura, nós elaboramos 197 propostas, todas elas que são possíveis de ser executadas. O foco, eu como professor, dei como prioridade a educação. A gente precisa cada vez mais de creches e escolas em tempo integral para melhorar o currículo das nossas crianças que estudam. Infelizmente, quando os nossos jovens e crianças chegam no vestibular, hoje o chamado Enem, eles não têm condições de concorrer com os filhos daquelas pessoas que colocam nos melhores colégios de Teresina. A gente tem na cidade de Teresina, na rede privada, as melhores escolas, mas na rede pública, o que a gente tem visto nos últimos anos é greve dos professores por atraso no pagamento de salários. A gente acredita que com um currículo melhor, essas creches e escolas em tempo integral, a gente pode proporcionar que o filho daquela pessoa mais humilde, quando chegue no Enem, ele possa escolher a profissão que ele queira fazer. E um último dado interessante nesse ponto. 5 milhões e 400 mil mulheres jovens no Brasil nem estudam e nem trabalham no momento porque simplesmente elas tiveram seus sonhos interrompidos na educação porque não tem com quem deixar seus filhos, já que a empresa exige que ela trabalhe dois turnos, mas a escola do filho só funciona em um turno. Essa proposta aliada com outras de geração e emprego para essas mulheres jovens vai fazer com que a gente consiga fomentar ainda mais o empreendedorismo. Na área da saúde, o que o senhor apresenta no seu plano? Primeiro ponto, a gente precisa reestruturar a área da saúde pública com os hospitais de bairro. A gente pretende reestruturar para que cada hospital de bairro tenham referência por especialidade. Um hospital que tenha referência na cardiologia, um hospital que tenha referência já na saúde infantil, na saúde do idoso, na saúde da mulher, mas que possa atender também o público de um modo geral. E a gente tem dito que na atenção primária, a gente precisa do básico hoje. Falta uma losartana para a pressão, falta de pirona nas unidades básicas de saúde. E a gente pretende, Tiago, revisar os contratos logo antes de assumirmos o mandato em caso de eleito. Para que com a revisão dos contratos, a gente, pelo que viu no orçamento, pode ter uma economia de 300 milhões por ano. O orçamento de 1 bilhão e 600 milhões da saúde não faz sentido faltar o básico. Também está incluso ampliar o HUT para o atendimento de urgência e emergência, que fica, inclusive, só nas costas da Prefeitura. Hoje, o atendimento de urgência e emergência pelo governo do Estado do PT é zero. A gente não tem sequer um atendimento pelos recursos estaduais. Os pacientes que vêm do interior são atendidos no HUT. A gente tem defendido, inclusive, pedido que o governo do Estado reabra o pronto-socorro do HGV para atender esses pacientes que vêm do interior do Estado. E, para finalizar, enquanto você reestrutura a rede pública de saúde, isso demora alguns meses. A gente tem proposto um cartão chamado Cartão Saúde Terezina para zerar as filas de consultas e exames. Esse cartão seria disponibilizado para o usuário do SUS de Terezina cadastrado no Cade Único, as famílias mais carentes. Por que quem tem dinheiro, Tiago, na cidade de Terezina consegue fazer a consulta e exame que ele quiser. Pessoas vêm de fora para os hospitais privados aqui. Mas o usuário do SUS de Terezina, infelizmente, não consegue. E o orçamento de Terezina, candidato estimado em torno de 5 bilhões de reais, esse orçamento daria vazão à sua proposta de plano de governo? Perfeito, Elivaldo. 5 bilhões e 400 milhões é o orçamento deste ano da cidade de Terezina. E a gente tem dito que dinheiro tem. Todas as nossas propostas são com responsabilidade fiscal. Eu vi um candidato falar que para reestruturar o transporte público precisa de 300 milhões, para reestruturar a saúde de Terezina precisa de 1 bilhão e que ele vai conseguir esse dinheiro junto ao governo federal. o candidato do governo do Estado do PT. E aí eu te digo, Elivaldo, com um orçamento de 5,4 bilhões por ano, a gente não precisa de estar pedindo esse dinheiro para o governo federal. A gente tem condições de executar. Mas, claro sim, se necessário, é importante a harmonia entre os poderes. Agora eu te pergunto, se vai ter todo esse dinheiro para o transporte público, com esses ônibus elétricos, de recursos vindos do governo federal, por que que no metrô, que é utilizado pelo governo do Estado, ele é gerenciado pelo governo do Estado, não já tem a tarifa zero, por exemplo. O governo do Estado solicitou um empréstimo, uma caixa econômica, para que possa comprar agora um novo vagão para o metrô, para que possa modernizar o trilho ali. E por que que esse dinheiro não veio do governo federal? É empréstimo por cima de empréstimo cada vez mais. Esse modelo, sem responsabilidade fiscal, não é o modelo que nós defendemos. Fazer tantos empréstimos, entregar esse Estado para bancos, por meio de tantos empréstimos, é estar entregando nas mãos de agiota, porque banco é isso, é agiota. Então a gente defende um modelo de responsabilidade fiscal, com eficiência no gasto público. E qual que seria a sua alternativa para fazer voltar a funcionar a contento, por exemplo, o transporte público aqui na capital? Primeiro ponto, esse modelo de integração com tantos terminais foi um modelo feito de forma errada. Ele foi planejado e executado de forma errada. A gente tem defendido que tem um terminal de integração no centro da cidade, na Praça da Bandeira, que possa ter integração com outros modais, inclusive com o metrô da cidade. Teresina já chegou a ter 450 ônibus nos últimos 10 anos. A cidade cresceu, a população aumentou e o número oficial hoje é de apenas 247 ônibus. Em determinados momentos circula apenas 180, 190 ônibus. Isso não faz o menor sentido. E o nosso modelo é subsidiado. Metade da passagem é para a Prefeitura pagar e a outra metade é do usuário pagar. O senhor contesta a tese da tarifa zero? A tarifa zero seria possível se o governo do Estado ele conseguisse zerar o ICMS do combustível a zero, zerar o ICMS das peças de manutenção, freios e amortecedores a zero e do IPVA da frota nova e de ônibus e também da frota antiga, porque a maioria dos nossos ônibus são ônibus antigos. isso reduziria a Livalda em 20%, esses 50% que o usuário está arcando. Além disso, se tivesse uma emenda de um milhão por ano de cada um dos nossos 30 deputados estaduais ou 3 milhões por ano de cada um dos nossos 10 deputados federais, seria possível para complementar esse processo. O problema não é se é possível, porque possível até é se houvesse um esforço conjunto de Prefeitura e Governo do Estado. O problema é que eles não fizeram até hoje. Se o Governo do Estado, repito, detém a concessão do metrô, por que não tem tarifa zero lá no metrô? Então, o que a gente tem visto, Livaldo, são muitas promessas que não são cumpridas. E só complementando rapidamente sobre o transporte público, para a gente voltar a ter mais ônibus na rua, a Prefeitura precisa parar de dar calote. Os empresários retiram ônibus de circulação alegando que não recebem o dinheiro em dia. Só que aí você pode cobrar do empresário, mas tem que ser revista as planilhas, porque esse modelo das empresas de ônibus com setut não é um modelo adequado. É como a gente brinca no popular colocar a raposa para cuidar do galinheiro, porque além deles colocarem os ônibus em circulação e em operação, eles também gerenciam o processo e o sistema de bilhetagem. É como se eu tivesse uma clínica, fornecesse para a Prefeitura exames e consultas e eu, quem falasse quantas consultas eu fiz, quantos exames eu fizesse, apresentasse uma fatura de 10 milhões de acordo com os meus custos, de acordo com o meu faturamento e a Prefeitura aceitasse sem nenhuma fiscalização. E qual seria a modelagem que o senhor defende para ser implementada para funcionar? Precisa das empresas que operam os ônibus continuarem operando os ônibus uma outra empresa promovida pela Prefeitura para fazer a fiscalização da bilhetagem que não seja no CETUT pelas próprias empresas de ônibus, por exemplo, Tiago. Para que a gente saiba o verdadeiro custo do transporte público. Se a Prefeitura paga metade, o usuário paga outra metade, o usuário está pagando mais de 4 reais e significa que na planilha hoje do transporte público, o custo da passagem, o preço da passagem está acima de 8 reais. Vocês acreditam, vocês que estão nos assistindo, que uma passagem de ônibus em Teresina é de fato mais de 8 reais? Que esse valor da planilha está correto? Candidato Tony Kerley, o seu partido, o Novo, em nota, comunicou que mudança na chapa que solidera a chapa majoritária aconteceu já com nomes confirmados. sai Vanessa Viana, advogada, entra o Wallace Miranda, médico. Por que essa mudança? Olha, o primeiro ponto é que a gente ficou sabendo que havia um erro de documentação em cima da hora no envio da documentação quando a gente mandou da Vanessa e precisava fazer essa mudança rápida. O Wallace Miranda, ele é médico, é professor da Universidade Federal do Piauí, é empresário, é um dos fundadores do Partido Novo e ex-presidente, então é um excelente nome. A gente teve que fazer essa mudança de forma rápida. Mas o mais interessante no Novo é que não importa se é o Tony, se é a Vanessa, se é o Wallace. A gente tem um modelo de gestão em que prefeito e vice-prefeito não são como os imperadores da cidade, a gente propõe uma gestão técnica. Eu sou o único candidato que está falando para a população desde o início da pré-campanha e já assinei um termo com isso que em caso de eleito iremos implementar um processo seletivo para secretário. A gente tem defendido... E o componente político onde entraria? A gente tem defendido, Elivaldo, que esse modelo de colocar vereador em secretaria no caso da prefeitura, colocar deputado em secretaria no caso do governo do Estado é um modelo que não tem dado certo. O dinheiro não chega na população. As decisões dessas secretarias atendem a interesses políticos. No Estado de Minas Gerais, gerido pelo Partido Novo, foi feito processo seletivo. Na cidade de Joinville, que é a maior cidade do Estado de Santa Catarina, foi feito processo seletivo também para os secretários. Então, para finalizar, a gente defende que a educação seja gerida por um professor concursado da prefeitura. A gente defende a mesma coisa na saúde em todas as pastas para que a gente tenha uma gestão técnica e sem corrupção. Porque nós somos o único candidato que colocou até agora no seu plano de governo um capítulo inteiro sobre transparência e combate à corrupção. Somente no dia que o Terezinense escolheu uma pessoa para chegar até a prefeitura que não tiver comprado um voto, é que essa cidade vai dar certo. A gente precisa ter transparência nas contas públicas da nossa cidade. E como é que o senhor pretende administrar a chamada governabilidade, a sua relação com o poder legislativo, implementando essas medidas, digamos assim, antipáticas do ponto de vista de romper com uma cultura? Perfeito, Tiago. Você falou o nome certo. Cultura. Essa é a cultura da velha política aqui em Terezina, da velha política no governo do Estado, em colocar, e que já vem de muitos anos. As gestões anteriores da prefeitura também, os grupos anteriores faziam esse modelo de colocar vereadores nas secretarias da prefeitura. E isso não é conversa para boi dormir. Às vezes fala isso é um sonho, uma utopia. Repito, no segundo maior estado da federação, no Estado de Minas Gerais, foi feito isso. Na cidade de Joinville, que é a maior cidade do Estado de Santa Catarina, também gerida por um prefeito do Partido Novo, Joinville tem 600 mil habitantes, enquanto Terezina tem 865, mas Joinville tem quase o dobro do PIB. Terezina tem apenas dois terços do PIB de Joinville. Lá foi feito esse modelo de gestão. Sabe por quê, Tiago? Porque quando um prefeito anda na linha, ele não precisa fazer negociata com a Câmara. Quando o prefeito não tem algemas ou amarras, não fez nada de errado, ele precisa trabalhar com a Câmara em diálogo institucional. Eu acredito que o vereador, ele é eleito para a função de fiscalizar e legislar. Quem dá um voto no vereador não faz aquilo com o intuito que aquele vereador seja um gestor. A função constitucional do vereador é essa. E eu acredito que as pessoas que vão estar na Câmara nessa próxima legislatura são pessoas decentes, corretas e honestas que vão cumprir com seus papéis, repito, de fiscalizar e legislar e não digerir. Candidato Tony Kerley, muito obrigado pelas informações que o senhor trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Elevaldo. E agradeço a todos os terezinenses. E repito, pela primeira vez o terezinense tem uma pessoa que chega como candidato, fez toda uma pré-candidatura livre desses grupos políticos tradicionais da velha política e que a gente possa fazer uma gestão séria. Chegamos até aqui, de acordo com algumas pesquisas, na terceira colocação. Nós só precisamos do apoio de você, terezinense, para durante as eleições, durante a campanha que está apenas começando até a finalização do último voto computado, chegarmos a segundo e irmos para o segundo turno. Muito obrigado mais uma vez, candidato.